A concorrência pelo conjunto do Parque Trianon na capital paulista, Daniel Lian. A Prefeitura de São Paulo definiu em edital a data de 29 de outubro para as concessões dos parques na região da Avenida Paulista. A empresa vencedora da concorrência será responsável pela revitalização, serviços e gestão por 35 anos. Vencerá aquela que ofertar o maior valor de outorga fixada em no mínimo R$ 250 mil. Além disto, o futuro ganhador terá que pagar outorga variável anualmente aos cofres municipais, calculada mediante aplicação de alíquota de 2,5% ou 5% sobre a totalidade da receita bruta da concessionária. Quem trabalha e mora nas imediações cobra melhorias. Esse parque é muito bonito, só que ele é muito mal conservado. Muito mal para conservar. Tem vários lugares quebrados nele, tem uns bancos bem sujos, não está muito legal, apesar de ser aqui na Paulista. E hoje em dia ela está aqui, assim, abandonada. Não tinha gente que acampava, agora já está começando a voltar, cara com barraca, etc. Está péssimo. Falta lixeira, falta tudo. Se você for ver aqui no redor da praça, ela está cheia de plástico, sujeira, absurdo. Está imundo, né? Está feio, está feio. O grama está alto. A distância entre as áreas do Parque Trianon, Mário Covas e Praça Alexandre de Gusmão é apenas de três quadras. Os locais bem arborizados, com muito verde, servem como uma espécie de refúgio, um oásis em meio à selva de pedra. O casal de turistas da Guatemala gostou do que viu. Ah, é um espaço bonito demais. Gostamos. Eu gostei muito, na verdade. É um espaço muito bonito para passear, para ficar com criança. Gostei muito. A nutricionista Andréa Estuivel é assídua frequentadora e demonstra preocupação. Eu fico imaginando que vai pôr, vai pôr barraca de comida, vai pôr coisas que possam ter um movimento frequente. Muda-se a frequência do pessoal, muda-se a intenção do uso da praça, vai passar a ser um lugar para consumo e não mais um parque, uma área de interação. O vencedor do certame terá que reformar os sanitários, implantar mobiliários, sinalização e comunicação visual, além de assegurar a acessibilidade interna. Ficará responsável ainda pelas reformas de hidráulica, elétrica e tecnologia. Vale destacar que as intervenções terão que passar por aprovações nos órgãos competentes. O parque é tombado em duas instâncias, municipal e estadual. O que fica mesmo é a esperança de que este cantinho de São Paulo seja bem cuidado. É o pontinho verde na imensidão, né?